Fala pessoal, sim, temos a segunda atualização do ano, é a versão 4.6 que acaba de ser lançada e com ela traz novas funcionalidades e também o lançamento de novos produtos. Então se liga nas novidades dessa versão. Para você que tem um Volkswagen ou um Audi 1.8 Turbo, agora é possível ler as velocidades de roda e outros sensores através da rede CAN original. Então basta você conectar a rede CAN original do seu Audi ou Volkswagen diretamente na rede CAN da FuelTech. Simples assim. Dessa forma, você pode fazer controle de tração ativo e liberar entradas da sua FuelTech para outros sensores. Outra função muito interessante dessa versão é o controle de câmbio sequencial para carros de corrida. Dessa forma, você poderá controlar os famosos paddle shift de câmbios como Quaife, Hillman, X-Track, Sainz e Sadev. Partida inteligente. Uma nova estratégia para a detecção de roda fônica com falha de dois dentes ou mais. Isso facilita muito a partida do motor, especialmente em motos como Suzuki ou Kawasaki que tem roda fônica do tipo 24-2. E a grande novidade dessa versão é o controle da Wastgate eletrônica. Então você não precisa mais da garrafa de CO2, daquelas mangueiras que eram conectadas na Wastgate tradicional e também se livra da membrana que vivia rasgando, tendo assim um controle muito mais preciso e constante da pressão de turbo do seu motor. E fica ligado, já ativa as notificações, se inscreve no canal, porque em seguida a gente vai ter um vídeo com Anderson Dick explicando tudo sobre a Wastgate eletrônica que ele testou na Ferrari. Para controlar a Wastgate eletrônica, nós trouxemos a versão 4.6 e desenvolvemos também o Dual Power Driver. O novo Dual Power Driver é essencial para o controle da alta corrente elétrica do motor da Wastgate eletrônica. Além disso, o novo Dual Power Driver também serve como um relé de estado sólido para correntes de até 25 amperes, permitindo um controle progressivo de diversas cargas. Para baixar e instalar a versão 4.6, basta você acessar o nosso site www.fueltech.com.br, ir na aba Suporte, Softwares e selecionar o arquivo para download. Depois de baixar o arquivo, você só precisa conectar a sua ECU via USB no computador e executar o arquivo da atualização. Pronto! A sua ECU está com a versão mais atual do software da FuelTech. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Um abraço e até a próxima atualização!